Boa noite! Acho que é hora de ir para a cama! Ei, é uma bola de algodão doce! E veja! Tem uma cabeça de boneca dentro! O que significa que o corpo não pode estar muito atrás! Juntos novamente! Você tem sua própria boneca adorável! Bom, sempre há espaço para melhorias! Junte essas mãos e estoure essas espinhas! Tudo o que você precisa é de um pouco de esforço! O que mais você tem? Hum, pasta de dente? Oh, oi! Você tem uma pequena coisa! E eu não me refiro apenas àquele slime! É um bico de souvenir da Ilha de Páscoa! Agora, deixe o frescor de menta fazer efeito! Isso vai te ajudar a começar do zero! Ops! Eu não quis dizer literalmente! Talvez haja algo que possa ajudar! Vamos ver! Uh, chiclete! O que mais? Espere! É isso? É isso? Sim! Uma esponja! Estamos salvas! Desenhe o rosto que você quer! E coloque no dela! Ok! Mas agora vamos arrumar esse guarda-roupa! Só que primeiro, pegue algo agradável e pegajoso! Como chiclete! Para dar a dólar, uma rápida encerada! Quase terminando! Eca! Não guarde isso! Oh, oi! Leite! Você acha que ainda está fresco? Parece bom! Mas por que não o dividimos? A Dolly aqui não pode beber! Mas qualquer um pode desfrutar de um agradável e relaxante banho de leite! Ou você prefere uma jacuzzi? Agora vamos arrumar o seu cabelo! Infelizmente, essas latrinas não são gratuitas! Mas talvez possamos conseguir um desconto! Um marcador! Nunca saia de casa sem ele! Agora, para uma rápida secagem e enxágue! Uh! Um trabalho de tingimento também! Parece ótimo! Agora, vamos pentear e colocar no lugar! E aqui está um truque para tranças fáceis! Limpa canas! E também contas! Oh-oh! Alguém precisa de sapatos! Espere um momento! Tem uma trilha aqui! Terminando em um unicórnio! Vamos dar alguma coisa para comer! Algo vermelho! Algo azul! E em breve, você terá algumas surpresas! Muito melhor! Agora podemos fazer alguns sapatos! Mas antes, é hora de arrumarmos o resto do guarda-roupa! E estas luvas devem ajudar! Corte quaisquer dedos desnecessários! E é uma calça! Tem alguma sugestão? Uma meia velha? Que ótima ideia! Podemos cortar um pouco da parte inferior! Faça alguns cortes nas laterais! E logo, ela tem um suéter novo! Acho que merecemos um docinho! Um pirulito! Completo! Com doce para mergulhar! Espera! Espera! Não, boneca Pomni! Isso não é um banheiro de verdade! Bem, é uma maneira de conseguir argila de graça! Eu sei! Podemos fazer um amigo para a Pomni! Um que já tem um rosto familiar! É o Jax! Ele está pronto para o encontro deles! Oh! Alguém tem um lenço? Eu disse lenço! Talvez isso possa ser útil! Vamos ver se você tem algum papel alumínio velho! E moldamos em qualquer forma que você desejar! Agora, cobrimos com aquele plástico velho! E isso poderia usar um par de olhos! Continue assim! Aqui! Agora vocês têm um animal de estimação! E vejam! Podem até brincar de buscar! Oh! Todos são um circo feliz! Mais ou menos! Quem precisa de uma escova comum quando se tem uma Barbie? Esta será minha obra-prima! Prepare-se, Barbie! Belas pinceladas! Isso não é o que eles queriam dizer com expressão artística! Minha alma artística está muito orgulhosa! Olá, querida! A mamãe tem uma coisa para você! Uau! Uma Barbie nova! E você já pode ir! Peguei! Venha comigo para o mundo digital! Oh! Você está tão suja! Tenho que fazer alguma coisa! Mas o quê? Olá, pessoal! Ah, Barbie! Já sei o que fazer! Relaxa! Vamos começar essa transformação com escovas para os pés! Basta adicionar uma espuma de limpeza! Pronta, garota? Será que tenho escolha? A higiene é muito importante, sabe? É como um lava-rápido, mas para bonecas! Pense nisso como um dia de spa! Todo mundo adora isso! Você ficará limpinha em pouco tempo! Limpinha? Se eu sair viva! Não seja estraga-prazeres! Prepare-se para um mergulho refrescante! Vamos tirar toda essa espuma de você! Isso me lembra quando me colocaram na lava-louça! É como andar pela estrada da memória, certo? Que legal! Parece uma pintura de Picasso que deu errado! O que eu fiz? Como vou certo? Talvez possamos... Talvez possamos... É isso! Tô com um mau pressentimento! Relaxa! É totalmente inseguro! Eu acho! Divirta-se! Basta uma voltinha e você vai ficar pronta! Não! Eu não quero! Que emocionante! Só mais alguns segundos e pronto! Você está indo muito bem, Barbie! Vamos ver! Oh-oh! Parece que estamos indo para um visual surrealista! Isso é mais do que surreal! É um pesadelo! Eu não ficaria muito preocupada com isso! Podemos corrigir com a mágica da caneta corretiva! Tem certeza? Positivo! Observe e aprenda! Só mais um pouquinho aqui... E um pouco mais... Um pequeno ajuste aqui... Como isso está ajudando? Não se preocupe! É como apertar o botão de reinicialização! Um novo começo! Agora precisa de um rosto, garota! Um visual novo! Olhos bonitos! Delineador aqui! Um pouco de batom ali! Blush nas bochechas e pronto! Perfeito! Vamos aplicar isso no seu rosto! Aham! Pronto! E aí, como estou? Uau! Sua maquiagem está maravilhosa! Só falta uma coisinha! Como pude me esquecer dos cílios? Mas beleza é dor, certo? Esse é o glamour! Fique quieta! Estou colocando... Pais cócegas! E a sensação é tão diferente! Ok! Prepare-se para ficar maravilhada! Uau! Esses cílios são incríveis! O que vem agora? Ahm... O garota-se o cabelo! Isso vai ser emocionante! Pomy! Por favor, não! Eu não posso! Confie em mim! Tenho truques perversos na manga! Oh, meu Deus! Você será ousada e bonita! Abrace seu novo visual! Tenho certeza que não está confundindo ousada com careca! Explique-se, Pomy! Relaxe! Tô faminta! Esse macarrão é perfeito para o seu novo cabelo! Tá brincando, né? Agora é hora de colorir! Prometo que você ficará deslumbrante! Principalmente se tiver chocolate envolvido! Agora olhe-se no espelho! O quê? Que feio! É um desastre! Pomy! Desculpe, o que eu faço? Pode entrar! Oh, olá, Glóinque! Adorei o seu cabelo! Posso pegar emprestado? Ah, você é tão bom e gentil! E com um pouco de mágica! Tcharam! Oh, yeah! Temos uma peruca lisa e morena pra você, Barbie! Não é seu cabelo, mas serve por enquanto! E parece melhor! Dê uma olhada! Uau, é mesmo! É o cabelo que eu sempre quis! Vou dar uma viradinha! Ai, adorei a sensação! Estou me sentindo bonita! Oh, espere um pouquinho! Ah, garota! Ainda falta um look fabuloso! Vamos dar um jeito nisso! Ainda bem que tenho muito tecido comigo! É útil em momentos como esse! Pronto! Oh, que top bonito! Para a parte de baixo e para o último toque! Espere! Pronto! Aqui está sua roupa de bobo da corte! Vamos provar! Oh, ficou ótimo em você! O que você acha? Ainda está faltando alguma coisa! Espere! Oh, que luz é essa? O que é isso escondido debaixo do sofá? Ah, quem é você? Que legal! Vamos ver como isso funciona! Pode ligar, Barbie! Pra já! Aqui está! Esse é o meu chapéu! Uau, você está linda! Tô mesmo, né? Espere! O que são essas coisas horríveis em seus pés? Não! Temos que eliminar isso! Vou começar com esta lixa! Ah! Ah, não! Quebrou? Precisamos de algo grande! Como? Isso! Fique quieta, Barbie! É hora de cortar essas garras! Oh, preciso de algo potente! Ok, as coisas vão ficar elétricas! Diga adeus a essas unhas de uma vez por todas! Faça um test drive! Iá! Quem diria que meus pés poderiam ser tão inovadores? Parece que nos deparamos com a próxima grande tendência da moda! Essas botas de palhaço são literalmente um passo na direção certa! Brilhante! Muito bem! É hora de fazer mágica! Bem, não é mágica, na verdade! É pura criatividade e habilidade de criação! Ah, agora você é uma pomni de verdade! Obrigada pela transformação! Ah, meu Deus! Ele é gato demais! Ou bem! Olá, meninos bonitos! Adoro surpresas! Uau! Ah! Uau, isso é tão lindo! Amei! Absolutamente adorável e acolhedor! Obrigada, amor! Uau! Ela precisa ser minha! Ah! Ah! Não! Não, 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 não! Uau, que boneca linda! E você? Você é feia! Tchau! Oi, pessoal! Hoje eu vou contar pra vocês... Ah, fala sério! Quem é esse velho esquisito? Ah! 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 Oh, não! Ah! Cadê meu celular? Ah! É uma boneca! Coitadinha! Não tenho onde morar, está toda suja! Vou te levar pra casa! Ah! Vou cuidar de você! Espero que ela saiba o que está fazendo! Então, essa é a minha casa! Está limpa, é bem arrumada, é... Ah! 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 Tchim! Só pode ser brincadeira! Desculpe! Eu já sei como resolver isso! Só precisamos de um pouco de pasta de dente! Oh, senhora! Mas eu mal consigo respirar assim! Vou usar a escova da minha irmã! Tomara que ela não perceba! Sim, espero que não seja o seu papel higiênico! Viu só? Oh, seu rosto tá limpíssimo! Sim, mas a que custo? Só que seu cabelo... Tá na hora do banho! Uau! Você poderia ter me levado pra jantar primeiro! Passa a chover! Yeah! Até que é divertido, confesso! Bem, e aí? Está gostando? Não tomo um banho assim desde o verão de 62! Oh, meu Deus! Você é qualificada pra fazer isso? Tenho que contar com a sorte! Quase pronto! Estamos fazendo corte de cabelo da Britney de 2007, pelo visto! Vamos ver como estou agora! Tá bom, amiga? Eu estava com muita dor de cabeça há dias, mas ela parou de repente! Por que será? Minha mãe sempre dizia que eu perco a cabeça facilmente! Veja só, mãe! Vou cortar essa parte... Estou quase terminando aqui! Uau! Agora acho que vou chamar a atenção por onde passar! Autógrafo só depois do vídeo! Formem uma fila lá fora, pessoal! Nossa, que calor! Desculpe, amiga! Agora tá melhor! Não olhem, crianças! Nossa, você precisa de uma roupa nova! O que você tem em mente, seu gênio do mal? Podemos dizer que essa roupa vai te servir como uma luva! Espera pra ver! Temos que admitir que é um método radical, eu sei! Mas sim, vai dar certo! Tomara! Garota, agora você precisa de um tênis! Pode me dar um Jordan, por favor? Às vezes eu sinto que estou ouvindo a boneca falar comigo, juro! Isso é porque estou embora! Ah, tanto faz! Vou fazer botas com esmalte! É exatamente como o manicure faz! Agora é só ter um pouco de paciência pra esperar secar! Gostei demais! Agora tome cuidado com essa parte, pois essa lâmina é afiada! Precisão cirúrgica aqui! Espero que esse barulho de rachadura não seja minha perna! Consegui! Pronta para ser abençoada pela mãe natureza? Essas botas vão ficar iguais a um jardim florido! Aham! Você está tão hippie! Dá uma olhada nisso! Tô super feliz! Tô me sentindo uma rainha com essas botas! Uou! Mulher, você não está preparada pra andar de salto! Nossa! Tô ansiosa pra comer logo! Bora comer, então! Hã? Barbies também precisam de comida! Desculpe! Não mordo mais do que posso mastigar! Amiga, grande demais pra você! Mas tive uma ideia! Dê uma olhada nisso! Uma versão mini de tudo o que você precisa em uma cozinha de verdade! Agora vamos preparar a comida antes de ir ao fogo! Aposto que você nunca usou um canudo assim, não é mesmo? É ou não é? Essa ou seja a mais fofa pequenina do mundo! O Gordon Ramsay vai me dar uma medalha por isso! Agora é hora de servir! Em um prato minúsculo, claro! Tão bonitinho! Vou pegar uma gota de clara de ovo! Acho tão bonitinha essas coisas pequenininhas! Não posso esquecer da gema também! Tá igual um ovo de verdade! Será que o Homem-Formiga gostaria de vir pra tomar um café da manhã com ela? É hora de comemorar com um pouco de molho! Oh! Aceita ketchup? Na verdade, não, mas... Obrigada mesmo assim! De nada! Na verdade, eu sou vegana! Quero assistir alguma coisa assustadora! Que Pupo e The Kardashians é este? Credo! Seu cheiro vai grudar em mim, mana! Ups! Meus olhos! Tá muito claro agora! Mulher, você precisa ter sua própria casa! Ok! Me dá dinheiro que eu compro, Horace! Então, vamos começar! Uma montagem de mim mesma sendo uma super mestre de artes manuais! Nunca mais vou usar esse chinelo! Mas essa caixa de papelão é um tesouro! Arrasou! Aê! E aqui estão os móveis dos quais vamos precisar! Agora vou usar minha pistola de cola quente! Sempre carrego ela comigo, nunca se sabe! Agora é só apertar... Oi mãe, tô na TV! Hoje é o dia de inaugurar este imóvel! Se tem verde, não tem erro! Isso não é um ditado, mas vamos fingir que é! Obrigada, Candy! Ótimo trabalho! Isso me faz querer ficar do tamanho de uma boneca pra poder morar aqui! Apenas alguns toques finais... Um mini camarim para suas coisas cor-de-rosa, querida! Ela gosta de rosa, né? Mais ou menos! Ah, perfeito! Tem um intruso na casa! Ah, Candy! O que você fez? Eu queria ajudar e usar a escada pra subir! Não é pra isso que ela serve? Ou é crime? Tá bom, Candy! Vamos continuar! Essa sala de estar está super animada! Você sabe que eu adoro bolinhas coloridas, né? Enche essa banheira até o topo! Você é uma designer de interiores talentosa, tenho que admitir! Agora você pode dormir no seu quarto! Ah! Hum... Ah, assim mesmo! Pronta para o piquenique? Não! Quero uma sacola pra guardar minhas coisas! Ah, só um segundo! Vou fazer uma coisa que você vai adorar! Vou avisar de novo! Cuidado pra não machucar o dedo! Como você pode ver, dá pra fazer milhares de coisas com um balão! Minha nossa! Que mochila confortável e bonita! Uhul! Os macetes da internet nunca pareceram tão bons! Ei! Hã? Ainda não acabou! Você vai precisar de um meio de locomoção! Com a pistola de cola na mão, sinto que posso conquistar o mundo! Você já sabe o que vou fazer? Nem eu! Ainda bem que chupei bastante picolés! Senão não teria material suficiente! Coloque os palitos assim! E pegue mais alguns CDs! Vou fazer uma cesta pra que você possa carregar suas coisas! Precisamos de um pequeno corte aqui! E este palito vai encaixar nele! Pronto! Uma bicicleta incrível! Com rodas brilhantes! Mas nunca aprendi a andar de bicicleta! É só segurar o guidão! Certo, Candy! Pronta pra ir? Vamos lá! Estou me sentindo um pouco desconfortável! Não vou mentir! Você tá conseguindo, garota! Venha cá! Venha! Estou me sentindo tão livre! Amiga! Acho que você está pronta para os truques! Só não tirei minha cabeça de novo! Eu fiz isso? Uau! Maravilha! Rápido! Valoroso! Código marrom! Eca! O menor cachorro do mundo? É um filhote! Quer me adotar? Uau! Tão bonitinho! Vamos levar ele pra casa! Você promete cuidar dele? Não prometo nada, mulher! Ok! Vamos lá! Ai! Ah! Pega, garoto! Ele precisa de comida! Já sei o que podemos fazer! Hã? O quê? Minha garganta também é para o artesanato mesmo! Preciso desta coisinha de plástico! Vamos deixar ela bonita! Parece até que custa um milhão de dólares! Agora vamos pra próxima etapa! Corte de karatê! Um pra comida e outro pra água! Tenho certeza de que ele sabe ler! Uma camada de esmalte por cima! Yuppie! Aqui está a sua bolinha de pelo! Caramba! Caramba! Ei! Comida! Que irado! Bom trabalho, Candy! Mas agora é hora de ir pra cama! Hã? Quê? Cadê vocês, pessoal? Cachorros não podem dormir na cama! Minha lâmpada da criatividade acendeu! Ou melhor, o fósforo! Como você deve ter percebido, não precisamos do fogo, e sim da caixa! Pra mim, fazer coisas sofisticadas não é um trabalho, é minha vocação! Uma pequena almofada para o cãozinho! Agora vamos deixar a parte da frente mais apresentável também! Vou colocar em um local adequado! Obrigado, meu amor! Serei eternamente grato! Para que o monstro não pegue você! Hora do banho! É, divina-se à vontade! Posso participar? Ok, mas você precisa de um maiô! De qual cor você gosta mais? Deixe-me pensar! Que tal esta? Sim! Vamos fazer um azul! Legal! Mãos à obra, então! Calma! Muita calma! Isso é que eu chamo de biquíni chique! Agora falta fazer a parte de baixo! Vou usar um pedaço de balão! Eu disse que eles têm mil e uma utilidades! Se não brilhar, não passa no teste! Uh, ficou incrivelmente bom! Parece até uma ocasião especial! Obrigada por cuidar tão bem de mim! Agora vamos nos divertir um pouco! O que você quer dizer com isso? Por favor, tenha cuidado! Oh! Uou! Uá! Ela não sabe nadar? Alguém ajude! Socorro! Não estamos gravando o filme do Titanic! Por que estou debaixo d'água? Eu posso ajudar esse pudimzinho? Tô indo! Uau! Nunca fiz isso para o meu precioso morcego! Será que sou uma idiota? Vem cá, mocinha! Te peguei! Ui! Você é um herói! Agora você está a salvo, gata! Vocês deveriam marcar um encontro, gente! A Bate Caverna não está disponível, mas aqui também é legal! Sempre gostei mais da Marvel! Bem, o que vocês gostariam de comer? Eu quero uma salada, por favor! Salada? Eu quero um bife! Um bife? Uhum! Bife! Pessoal, não temos nada! Então vai ser pizza! Chegou! Oi! Oh, hey! Obrigada! O quê? O que está acontecendo? Ok! Uau! Eu tô impressionado! Uau! É o Coringa! Uau! Legal! Legal! Ok! Hora de fatiar a pizza! E tem uma engenhoca pra isso, claro! Basta empurrar, girar e puxar! Tcharam! Uma mini pizza! Temos que fazer mais uma para o senhor palhaço! Estou vendo uma coisa pequenina! Sou tão boba! Mais! Se você me tocar de novo, seu moleque... Jantar está servido! Vamos comer! Oh, vem cá! Oh, vem cá! Oh, vem cá! Oh, credo! Pegue isso! Vambora! Sai! Onde eu estava mesmo? Oh? Oh, você quer mesmo fazer isso? Candy! Já? Ok! Talvez eu me arrependa! Vamos preparar sua barriga pra isso! Vou usar argila! Agora não se mexa! Como se fosse possível, né? Não é um pouco demais? Oh, o botão ficou preso! Ei, garotinho! Não se preocupe! Logo, logo você vai estar com a mamãe! Um grande coração para o nosso público! E alguns outros rabiscos estranhos também! Aqui está a mamãe! Boa! Vou ter meu próprio hobby! Ah, eles formam uma família perfeita! Ué! 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 They see me rolling! They hate me! Amo vocês, queridos! Vamos colocar o bebê aqui! Um final perfeito pra família perfeita! Adoro finais felizes! Oh, sim! Oh, sim! O bebê está chegando! Oh! Posso sentir! Uau! Olá, mundo! Oh! Minha garota! Ela é muito bonita! Olá, mamãe e papai! Ah, ela é igualzinha a nós! Hum! Ah, outro portal? Já estou indo! Oi, bebê! Venha, venha! Venha! Oh! Cadê nosso bebê? Oh! Onde ela está? Ah! Ei, belezinha! Oi! Ah! Uau! Vamos escolher o nome dela! E agora o seu nome é... Fome! Estou com muita fome! A minha barriga não para de chorar! Ah, meu Deus! Aham! Pome! Sim! Aqui está! Oh! É falso! Uau! Oh! Tudo bem, tudo bem! Esse bebê é exigente! Ah, já sei! Nada que um pouco de spray 3D não resolva! Vou rir com um pouco de spray e... E tará! Temos lanches! Mas ainda não terminamos! Nossa pequena pome ainda não consegue mastigar! Então vou misturar todas essas delícias! Um pouco de líquido para ajudar a bater... E, claro, chocolate! É hora de fazer um mingau! Uau! Esses doces não vão desmanchar tão fácil! Mas este mingau vai arrasar! E a comida do bebê está pronta! Hum! O cheiro está tão bom! Pone! Sua comida está aqui! Diga a... Não! Hum! Aí vem o avião! Hum! Eca! Não! Ai, o que devo fazer? Aham! Nada de aviões, não é? Que tal um submarino? Oh, Pone! Aí vem o submarino! Parece legal! Hum! Hum! Obrigada, mamãe! Adorei! Hum! Uau! Muito bem, Pone! Pone! Hum! Ah, não! Oh, mamãe! Você é tão tolinha! Não! Não! Mãe, como você pode? Você quebrou o meu brinquedo! Oh! Pone, por favor, não chore! O que eu devo fazer? Ei! Aqui está um novo brinquedo pra você! Eu não gosto desse! Não é bom o suficiente pra você, hein? E este aqui? É maior! Ei, graxinha! Ah, mas não é grande o suficiente! Ah, já sei o que fazer! Não há necessidade de comprar um brinquedo novo! Estamos seguindo o caminho do artesanato! O que a Pomni quer, terá! Isso sim, é um brinquedo grande! Querida, dê uma olhada aqui! Uau! É tão legal! Sim! Olhe fixamente nos seus olhos! Ele está me mostrando algo! Um erro mais velho! Uau! Vamos dançar! Uau! Cadê a minha bebida? Oh! Você me molhou toda a sua pirralha! Desculpe, senhor! Não está funcionando! Oh, a garrafa do papai! Ele não vai se importar se eu pegar! Ela nem é muito bonita! Acho que vou fazer uma garrafa inspirada em um coelho! Vamos desenhar um grande sorriso aqui! E lindos olhos de coelho! Já terminei, mas não vou parar por aqui! O mais importante são os detalhes, você sabe! Última etapa... Uma fita! Que gracinha! Uau! Todo esse trabalho manual me deixou com sede! Ainda bem que posso tomar um drink! Hum, hum! Ah, refrescante! Agora vamos usar a fita! Temos algo pra fazer! Ah! Uau! Vamos nessa! Vamos brincar! Não é divertido! Espere! Acho que não era apenas água! Quê? Ah, não! Onde fica o banheiro? Ali! A porta é falsa! Oh, meu Deus! Oh! Aqui! Tomara que essa seja real! De novo, não! Preciso muito! Finalmente! Uau! O que está acontecendo? Sinto muito! Parece que minhas espinhas estão muito grandes agora! É hora de espremê-las! Uau! Isso doeu! Mas o que mais se pode fazer? Beleza é dor! Uou! Ah! Tenho que ir! Oh! Uau! Feliz aniversário! É pra mim? Posso abraçar vocês? Claro que você pode! Ah! Ah, não! Pony! Alguém ajude! Ah! Uh! Não! Ah! 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 Sai daqui! Chega! Ah! Ah! Deventar! Vai embora! Uau! Confete! Isso sim! É uma festa de verdade! O que temos aqui? Uau! Sabem qual é o lugar de vocês? No meu vestido! Uau! Estou linda e pronta pra festa! Uau! Uau! Hora da festa! Finalmente! Posso comer todos os salgadinhos que quiser! Talvez eu tenha comido demais! Vamos conferir o meu peso! Ups! Um pouco mais do que no verão passado! Mas ainda é tão legal quanto durante todo o ano! Iba! Barriga! Cote! 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 Que cócegas! Ok! Chega! Não! Eu disse chega! Vamos proteger a minha barriga! Primeiro dissolvo a super cola na água! Agora podemos começar! Pego essa gase e mergulho na mistura! Vou precisar de muitos desses pra essa barriga grande! Vamos em frente! Uau! Isso sim é duro! Hum... Vamos pintar! Oh! Blank Protector? Será que ele também pode proteger a minha barriga? Não custa nada tentar! Só preciso copiar! E assim, talvez essas formas finalmente me deixem em paz! E finalmente acrescento olhos assustadores! Uau! Já terminei! Aquelas formas não são mais compatíveis comigo! Vocês dois, venham cá! O quê? Nós? Eu gaguejei... Oh! Tá ligado! Ai! Peguei elas! Olá, vovó! Olá, criança! Ah! Vovó! Seu rosto está cheio de pelos! Quando foi a última vez que você se depilou? Eu não consigo me lembrar! Mas eu sei como resolver isto! Sua sorte é que eu trouxe meu Wax Monster 3000! Ele derrete a cera perfeitamente! Cera? Está fazendo o queijo, querida? Oh, tolinha! Vou aplicar cera nas suas sobrancelhas espessas! Você não vai mais sair por aí com a sobrancelha por fazer! Oh! Que engenhoca estranha! Na verdade, é muito simples! Primeiro vou mexer para que a cera derreta rapidamente! Não queremos grumos no seu rosto! Agora vamos nos divertir! Adeus, bigode! Monocelha! Não sentiremos sua falta! Vovó, você está tão engraçada! Ai, está doendo! Ah, não seja tão infantil, vovó! Oh, nada mal! Me dê um beijo! Nem pensar! Você parece muito nerd! Oh! Vou encontrar o meu crush! Ai, é bom! Seja tão simples! É bom!